Lua lá no céu Lua lá no céu E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel na ponta do fricel Mostra no papel aonde ele está A tal da dona felicidade Teve um vento do céu Teve um vento do mar No mar de costinês Mas parece que ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu viver e morar Até que um anjo me disse Que eu existe E é só pra te encontrar Bem lá no fundo do tempo O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar La 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 Amém!